Se você quer saber tudo o que rola por aqui, nos Partidores da Crítica, já pode conferir! Bom dia! Hoje um pouco diferente, num horário diferente. Mas pra mostrar pra vocês a correria de um dia bem legal e bem produtivo. E eu estou aqui, ó, na TV Acrítica, porque a gente tem uma gravação muito legal. Quero saber de vocês uma coisa, vocês gostam de Partidores, então eu vou mostrar pra vocês um pouco da correria do dia de hoje. A gente tem uma externa e a gente vai pra um lugar bem legal. Quer saber? Então continua assim no vídeo comigo. Bora! Seis e ônibus. Já por aqui, deixa eu ver quem tá na sala da produção. Bom dia! Olha aqui, a gente sem maquiagem, né, Ju Pacheco? Vai dar! Melhor se arrepender do que passar um pouco! Que susto especial! Hum, sim! Esse conteúdo é pros Partidores da TV Acrítica. Ai, que ótimo! Então eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque o Will tá se dedicando bastante, gente. E a pauta hoje é no Flutu, né? Menina! Tem sabendo! Vai ser legal demais! O que será que a dona Raia vai aprontar? Hum, muitas coisas. Isso é o que a gente sabe, né? Bom trabalho, Ju! Vou aqui agora pro camarim e já começa a ser arrumado. E olha só como a gente tá chique hoje. Tem um carrão aqui. Jairo Maia vai ser você no volante? Bom dia, Jairo! Daqui, qual é o próximo passo pro nosso roteiro? A gente vai pra onde? Me conta. Cara, não adianta ver se eu fingir isso direitinho, olha aí. Olha, o Jairo tirando dele. Maiara, rocha da rocha! Maiara, esse encontro assim, de uma pauta pra outra, sempre acontece, né? Sim, é incrível encontrar essa pessoa maravilhosa no camarim, e a gente sente aquela energia... Ai, tudo! Eu amo! Vambora! Beijo! Ai, tô na bola branca, vai de novo! Opa! Estamos agora no caminho! Miquinha! Bom dia! Tudo certo? Tudo certo! Quais as expectativas? Trabalhar! Trabalhar, trabalhar! Gente, já chegamos por aqui, né Miquinha? Já chegamos, vamos já, ó, pro rio. Olha onde a gente tá. Os flutuantes ficam todos parados aqui, né? Durante o fim de semana eles vão pro meio do rio. Mas me parece que eles encostam aqui alguns, né? Encostam pra cá. Aí a gente parou aqui de carro, a gente vai pegar o que agora? Não sei, acho que vamos pegar um barco, algumas coisas. Pegar um barco pra chegar. Indo lá onde a gente vai gravar. Então, vambora, gente. Ó, veio até a diretora. Bom dia! Bom dia! E aí, deixa eu contar pra vocês. Bom dia! Eu marquei na TV e vou vestir o figurino lá. Olha só! Olha lá! Olha lá! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha lá! Olha aí! Olha lá! Vambora! Dá tchau pro meu vídeo! Vambora! 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 Já descemos da lancha. Ó aqui, a lancha que trouxe a gente. E agora vou pro próximo passo pra vestir o figurino. Conhecer o lugar que é muito bonito. E tudo terminou em quê? Em carne! Carne! A gente finalizou aqui, ó. Nessa mesa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Finalizamos a gravação. Eu tô passando um pouco mal. Mas isso faz parte, né? O banzeiro, né? Que dá esse movimento, assim, me deixou um pouco tonto. Mas, graças a Deus, deu tudo certo na gravação. E à tarde, já já tem programa ao vivo, viu? Três da tarde. Correria. Ainda bem que eu tô com essa maquiagem. Só vou retacar um pouco a pele. Uh! É geladinho! Vestiu uma roupa e partiu trabalhar. E agora, vambora. Vambora! Equilibra, Narita Miquel. É isso. Vambora, meu amor. Vambora, meu amor. Vambora, meu amor. Vambora. Vambora, meu amor. 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 Obrigado.